Música Cachorro velho, estamos quebrados, vamos pegar para fazer uma feijuada, cachorro velho, estamos quebrados, vamos pegar para fazer uma feijuada. Música Cachorro velho, estamos quebrados, vamos pegar para fazer uma feijuada, cachorro velho, estamos quebrados, vamos pegar para fazer uma feijuada. Música Cachorro velho, estamos quebrados, vamos pegar para fazer uma feijuada. Música 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 Vamos quebrados, vamos pegar para fazer uma feijuada. Música 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 disses não, esse é de estimação cachorro dai mão quebrada Boto pegar para fazer um afijoado DA MÃO QUEBRADA EIRINHEI